Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Oi, 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 oi Novinha do Babi E desce até o chão 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 Onde as novinhas rebolam Onde as novinhas rebolam E desce até o chão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, shit. Here we go again. 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 Ah, shit. Here we go. Ah, shit. Oh. 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 Tchau. 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 Hello Sydney What do you expect to see? What do you expect to see? I'm gonna wait! We don't know if we're going to close all this video Naaayyyyy.. I'll worry we're going to do this I love you I'll be with 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 you Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.